Swing Boys, a pegada quente do forró Chama no bezerro! Jatinha! Divulgações! E esse gado é sadanada, movimenta e vai por cima Vai que cantei, vem rebolado, vai que cantei, vem rebolado E esse gado é sadanada, movimenta e vai por cima Vai que cantei, vem rebolado, vai que cantei, vem rebolado Sentadão, sentadão, mas olha o movimento, ela mece esse botão no chão Sentadão, sentadão, mas olha o movimento, ela mece esse botão no chão Sentadão, sentadão, sentadão Beijinho, gado, é sada, nada, movimenta e vai por cima Vai que canta e vem rebolando, vai que canta e vem rebolando Beijinho, gado, é sada, nada, movimenta e vai por cima Vai que canta e vem rebolando, vai que canta e vem rebolando E senta-dão, senta-dão Só de movimento que ela mexe o cibundão no chão E senta-dão, senta-dão Só de movimento que ela mexe o cibundão no chão Sentadão Swing Boys, a pegada quente do corral Essa gatinha tá doidinha pra descer até o chão Essa gatinha tá doidinha pra cacar no paredão Essa gatinha tá doidinha pra descer até o chão Essa gatinha tá doidinha pra cacar no paredão Mas ela não enrola ou ela não tem hora Os caras ficam tudo doido quando ela rebola Mas ela não enrola ou ela não tem hora Os caras ficam tudo doido quando ela rebola Olha que desce até o chão Desce até o chão Na frente do paredão Desce até o chão Desce até o chão Na frente do paredão Eu disse desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Na frente do paredão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Na frente do paredão Essa gatinha tá doidinha pra nascer até o chão Essa gatinha tá doidinha pra quicar no paredão Essa gatinha tá doidinha pra nascer até o chão Essa gatinha tá doidinha pra quicar no paredão Mas ela não enrola, como ela não tem hora Os caras ficam tudo doidos quando ela rebola Mas ela não enrola, como ela não tem hora Os caras ficam tudo doidos quando ela rebola Olha que desce até o chão Desce até o chão, desce até o chão Na frente do paredão eu desci Desce até o chão, desce até o chão Desce até o chão, na frente do paredão Desce até o chão, na frente do paredão Desce até o chão, desce até o chão Desce até o chão, na frente do paredão Paredão Swing boys, a pegada quente do pordão Chama papai Menino da cintura fina de tecido Minha namorada, se acarra com o véio, proveito, não paga nada Então a multa no cavalo, que hoje vai ser pressão Se fora, bebei o véio de tudo no caminhão Sim, mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabo, então desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabo, então desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabo, então desse jeito vai se acabar Meninha da cintura fina, do que assim minha namorada Se tu se acarra com véio garanto, não paga nada Então a multa no cavalo que hoje vai ter pressão Se morar, beber o ferro de todo meu carinhão Irmãs, ela fica chapada, ela fica chapada Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Ela fica chapada, ela fica chapada Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Mas ela fica chapada, ela fica chapada Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Ela fica chapada, ela fica chapada Empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar Swing Boys, a pegada quente do forró A gente já não tá mais juntos Acabou, acaba de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade do seu corpo Quando bebo da vontade Amor, ex-amor Já me superei, mas quero fazer amor Amor, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Dá aquela mexidinha, por favor Dá aquela mexidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela mexidinha, por favor Dá aquela mexidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais juntos Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade do seu corpo Quando bebo da vontade Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Dá aquela mexidinha, por favor Dá aquela mexidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela mexidinha, por favor Dá aquela mexidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Swing Boys A pegada quente Do forró Sem horas da manhã E eu bebendo Virado com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente De tanto querer Minha batida do grave Atende sem compaixão Só um desfuseiro Fiz lá no meu coração Eu já bebi tudo o que tinha pra beber Só não esqueci que deveria esquecer E aí, e aí, e aí, e aí No copo, porque a chucha no coração tem você Lá parada de saudade Quem maltrata vai zoeir Volta, bebê, senão eu volto a beber E aí, e aí, e aí, e aí No copo, porque a chucha no coração tem você Lá parada de saudade Quem maltrata vai zoeir Volta, bebê, senão eu volto a beber Seis horas da manhã Eu bebendo Virado com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente De tanto querer E a partida do grave Atende sem compaixão Só um desfuseiro Fiz lá no meu coração Eu já bebi tudo o que tinha pra beber Só não esqueci que deveria esquecer E aí, e aí, e aí, e aí No copo, porque a chucha no coração tem você Lá parada de saudade Quem maltrata vai zoeir Volta, bebê, senão eu volto a beber E aí, e aí, e aí, e aí No copo, porque a chucha no coração tem você Lá parada de saudade Que maltrata vai zoeir Volta, bebê, senão eu volto a beber E aí, e aí, e aí, e aí No copo, porque a chucha no coração tem você Lá parada de saudade Que maltrata vai zoeir Volta, bebê, senão eu volto a beber Ei, 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 meu copo com a cachaça no coração tem você Lá para dói de saudade, que maltrado faz zoer Volta a beber, senão eu volto a beber Swing Boys, a pegada quente no ar Não aquece a sucesso, hein? Bora falar de amor! Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras no vento, sem sentimento pra me machucar Eu tô molendo o seu cuspir no chão, sentar e voltar antes de secar E você arrumou uma mala, só pra ter trabalho de se arrumar Evitar a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou uma mala, só pra ter trabalho de se arrumar Evitar a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras no vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou molendo o seu cuspir no chão, sentar e voltar antes de secar E você arrumou uma mala, só pra ter trabalho de se arrumar Evitar a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou uma mala, só pra ter trabalho de se arrumar Evitar a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou uma mala, só pra ter trabalho de se arrumar Swing boys, a pegada que te tomou Jarmada na bola, tá legal Se liga aí galera, o que o caseiro tá chegando Al conjuguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas quengas, intrigada Três quenturas, barraqueira Quatro dias de chibada Se liga aí galera, o que o caseiro tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas quenturas, intrigada Três quenturas, barraqueira Quatro dias de chibada Cachaça quenga, pare do loló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Cachaça quenga, pare do loló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Chama na bola! Se liga aí galera, é que o primeiro tá chegando Alunguei uma casa pra curtir esse ano Só leva uma não, duas pengas intrigadas Três vadoras, barraqueiro, quatro dias de chivado Se liga aí galera, é que o primeiro tá chegando Alunguei uma casa pra curtir esse ano Só leva uma não, duas pengas intrigadas Três vadoras, barraqueiro, quatro dias de chivado Cachaça, quenga, raro do loló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Cachaça, quenga, raro do loló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Cachaça, quenga, raro do loló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Swing Boys, a pegada quente do toro Olha o piseiro legal Eu era pré-boy na cidade, curtinha balada e piscina Andava de carro e portada, era roupa de marco e perfume do bom Então conheciva quem já comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas falam comigo, perempi, tá na rabeta no chão Eu era pré-boy na cidade, curtinha balada e piscina Andava de carro e portada, era roupa de marco e perfume do bom Então conheciva quem já comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas falam comigo, perempi, tá na rabeta no chão Mas calma, menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta, quando ela encosta a rabeta Calma, menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta, quando ela encosta a rabeta Calma, menina, tenha calma Eu disse que o vaqueiro gosta, quando ela encosta a rabeta Calma, menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta, quando ela encosta a rabeta no chão Ele se chama no piseiro, se chama no bagaço, né cara? Eu era prebó da cidade, cursinha balada e piscina, não tava chão Andava de carro e portadeira, roupa de marca e perfume do bom Então com esse vaquejado, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas falam comigo, velho, ele piscina, não era pedro no chão Eu era prebó da cidade, cursinha balada e piscina, não tava chão Andava de carro e portadeira, roupa de marca e perfume do bom Então por esse vaquejado, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas falam comigo, velho, ele pinta, não era pedro no chão Calma a mina, tenha calma, que o vaqueiro gosta Que o baqueiro gosta Calma a mina, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, a mina, tenha calma E que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, a mina, tenha calma E que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta no chão Swing Boys A pegada quente do corró Essa gatinha tá noudinha Tá na espera até no chão Essa gatinha tá noudinha Tá na espera até no chão Essa gatinha tá noudinha Pra descer até no chão Essa gatinha tá noudinha Pra quicar no paredão Mas ela não enrola Ela não enrola Os caras ficam tudo doidos Quando ela rebola Mas ela não enrola Os caras ficam tudo doidos Quando ela rebola Olha que desça até no chão E desça até no chão E desça até o chão E eu disse E desça até o chão E desça até o chão Essa gatinha tá doidinha pra descer até o chão Essa gatinha tá doidinha pra quicar no paredão Essa gatinha tá doidinha pra descer até o chão Essa gatinha tá doidinha pra quicar no paredão Mas ela não enrola, como ela não tem hora Os caras ficam tudo doido quando ela rebola Mas ela não enrola, como ela não tem hora Os caras ficam tudo doido quando ela rebola Olha aqui, desce até o chão Desce até o chão, desce até o chão Na frente do paredão, eu disse que desce até o chão E desce até o chão, desce até o chão Na frente do paredão, mas aqui desce até o chão Desce até o chão, desce até o chão Na frente do paredão, desce até o chão Desce até o chão, desce até o chão Na frente do paredão